É primavera, na massa, água, amizade, para te dar, a primavera, está no ar, Massa FM. Uma ótima tarde de quinta-feira pra você. Essa é a Massa FM cento e três ponto cinco Blumenau, uma emissora da rede Guaranema. Em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz, pra trabalhar, pra namorar, Massa, Massa FM. Muito prazer, por aqui sou eu, Léo Galilê.